Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Speed Knot, tá? Que é um sistema que vocês vão ver com muita frequência em carretilhas que vem da Marine, tá? Como é o caso da Liger, o caso da Venator, estão vindo com esse sistema e eu vou explicar direitinho como é que funciona. O Speed Knot funciona da seguinte maneira, você não precisa fazer mais a amarração da linha no carretel, é só você fazer um nó com três voltas na ponta da sua linha. E tá vendo? Esse é o Speed Knot. Como é que funciona? Você coloca a linha neste buraquinho que tem esse vinco, a linha vai se prender ali com o dedo, normal, puxei, estiquei, a linha já tá presa. Isso é só pra vocês entenderem como é que funciona, tá? Ó, tá vendo? A linha tá presa, perfeito, não sai. Aí eu já posso abastecer tranquilamente a minha carretilha. A maneira mais eficiente é essa, passa pelo guia-fio, puxei a linha, tá vendo que eu tô segurando a minha linha com os dedos? Pra você que tá começando a fazer isso, fica mais fácil dessa maneira. Coloco no Speed Knot, só que destravo a carretilha, porque eu quero fazer essa linha passar por debaixo do meu tambor. Tá vendo? Ó, tô girando o tambor, aonde eu posso pegar a ponta da minha linha e tirar do Speed Knot. Ponto. Tirei, simples assim. E aquela voltinha que eu fiquei segurando, eu simplesmente passo a linha por dentro, como vocês estão vendo, e aí sim eu coloco o nó que eu fiz na minha linha principal dentro do Speed Knot. Apoio com o dedo, aí eu posso esticar a minha linha. Essa é a maneira mais eficiente de se utilizar esse recurso. Olha como fica preso, e eu posso fazer força à vontade, que essa linha não vai sair. Esse é o sistema Speed Knot da Marine, que é um nó rápido. Na verdade, você não precisa de fato fazer um nó no seu carretel, ele fica totalmente seguro dessa maneira. Espero que vocês tenham gostado. Já deixo aqui minha indicação, se você procura materiais de pesca, como por exemplo a Liger, a Venator, como eu falei pra vocês, vocês encontram nas lojas Sugoi. São oito lojas físicas e você também pode comprar no conforto da sua casa pela loja virtual. Espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e ótimas pescarias. Tchau, tchau.